É na formação de novos critérios de preferência e manutenção de lealdade de uma geração que vem vindo, é nessa aposta que eu acho que a gente tem que continuar investindo nos movimentos da sociedade civil. Lá atrás, e não muito lá atrás, até uns 10, 15 anos atrás, as preocupações com a ética e com a responsabilidade do trabalho da empresa, do marketing, da comunicação, da propaganda e dos veículos de comunicação, essa preocupação era praticamente inexistente. De uns tempos para cá, pela própria sobrevivência, não só da indústria, mas da própria sociedade onde a gente vive, várias forças de pressão vêm atuando cada vez mais, cada vez mais de uma maneira organizada para que todo esse processo que começa na indústria, passa pelo marketing, passa pela comunicação, pela publicidade e desemboca até nossos filhos, já que eu tenho a criança, desemboca até nossos filhos, para que toda essa atividade comece a incorporar, primeiro uma reflexão, depois a definição de algumas regras muito claras de limites e regulamentações e, por último, o cumprimento dessas regras. Além da Constituição Brasileira, além da lei de defesa do Código de Defesa do Consumidor, além do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, além do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional de Autoregulamentação e Publicidade, do qual eu faço parte, sou conselheiro, Existem, esses são instrumentos formais. Existem várias outras manifestações da sociedade que, aliadas e somadas de uma maneira articulada e não cada um correndo para um lado, essas manifestações têm o dever de exercer uma pressão sadia, não xiita, construtiva, não predatória, nesses organismos todos e nesse complexo de produção de produtos até comercialização para as nossas crianças. Aí entra a campanha contra a baixaria e fantasia, entram vários esforços da Universidade Federal de Brasília, grupos intelectuais e até mesmo esse evento de hoje aqui do Instituto Alana. Bom, esse é um panorama genérico. Houve um tempo que todos nós comprávamos produtos e produtos tinham um papel funcional em nossas vidas. Nós queríamos secar o cabelo, nós queríamos assar uma carne, a gente comprava um secador e comprava um forno. Nesse momento, os produtos competiam no mercado com atributos materiais, tangíveis, concretos. O preço, a qualidade, a durabilidade, coisas bastante materiais, bastante tangíveis. Já na década de 80, com a comoditização da tecnologia e que começou-se aí um fenômeno de junções e uniões de capital, os produtos passaram a ter performance absolutamente assemelhadas, muito parecidas. Um televisor, era um televisor e era um televisor e era um televisor. O que podia variar era você comprar em melhores condições por um preço melhor, mas funcionalmente o televisor, pela comoditização da tecnologia, eles eram muito parecidos. Aí foram criadas tecnicamente as marcas, que nada mais são do que uma aura emocional afetiva em torno de produtos. Então passamos a preferir marcas que nos fossem amigáveis, simpáticas, com uma aura emocional e afetiva que nos dissesse respeito, nos sensibilizasse, marcas essas que nos entregavam produtos que funcionavam a um preço justo. Mas nesse momento é que se abriu um espaço e coincidiu com a aceleração pela própria nossa tecnologia, uma aceleração dos meios de comunicação de massa, que as marcas passaram a ter um papel muito forte em nossas vidas, marcas essas que existindo para serem manipuladas tecnicamente, manipuladas não no mau sentido, necessariamente, tecnicamente, por profissionais de uma área de comunicação para que vendessem os produtos fabricados para aquelas empresas. Hoje em dia, cada vez mais, vocês lembram que eu falei de produto, falei de marca, cada vez mais os consumidores novos eles estão buscando produtos que funcionem com uma qualidade boa ao preço competitivo, produtos esses que tenham uma marca simpática, afetiva, próxima e relevante às suas vidas e mais, de empresas responsáveis e marcas que reflitam alguma dandeira ou alguma postura mais do que lavar mais branco, mais do que fazer de 0 a 100 em 7,8 segundos. Então, é nessa aposta que essa nova geração de consumidores que está se formando com critérios um pouco mais estruturados, esses caras venham fazer a pressão. Para que a gente tenha certeza que essa nova geração vem sendo formada rapidamente e o mais massivamente possível, apesar das dificuldades do país, é nessa aposta que a gente tem que continuar investindo nos nossos trabalhos.